Hoje nós vamos falar do menor e mais aconchegante cafezinho da Várzea. Temos para hoje Sancho Ziducineas. Esse ano é um ano de estudo, é um ano de mestrado, com muitas atividades. Então nós estamos aproveitando ele para falar para vocês, para compartilhar com vocês lugares, ambientes de estudo pela cidade do Recife, que sejam agradáveis, sejam acessíveis, balas, bibliotecas, livrarias ou cafés. Eu sou uma pessoa super adepta a estudar em cafés, porque são lugares geralmente mais silenciosos, mais afastados e que tenham um lugar assim de casa, de aconchego, promovem essa segurança, essa calma e uma satisfaçãozinha de estar estudando ali. Simplesmente o contrário, isso é um ambiente para você esquecer o estudo e você relaxar ali, conversar com os amigos ou ficar lá sozinha tomando seu chazinho, ai, respirando. Acho que o que eu mais gosto, que é super próximo à Federal, principalmente ali a área do CAC, do Cefiche, é o Amai Café. Pequenininho, no setor da Várzea, que se encontra na rua Mário Gomes Poroca, ali perto do Centro Espírita. O legal é que ele funciona à tarde e à noite, assim, nunca eu funciono com ele. Ele abre às uma hora da tarde, fecha às nove. No domingo e sábado fica de meia até às oito e meia, mais ou menos. O Amai, né, em japonês, ao longo deles, quer dizer doce. E essa é a sensação que você tem. É um ambiente que tudo é muito fofo, muito doce, muito delicado, promovendo um aconchego, um abraço, uma suca, assim, envolvendo o seu corpo. Não só pelos sabores, pela comida, mas pela arte, pelo visual. A arte em todos os detalhes, por exemplo. Geralmente, os cafés, a louça sempre é branca, né? E lá as louças são coloridas, são diversas. Dá esse ambiente também de casa, da diversidade que você compra de canecas. Amo quiche. Todo café que eu vou, eu peço quichizão. Mas a quiche do Amai, ela é maravilhosa. A quiche da Eliporó, que você tá entendendo, é incrível. O formato como a quiche vem também tem muito a ver com isso. Com o aconchego, com a forma como o produto chega ao cliente. Porque a quiche, ela não vem num prato, ela vem numa tabuzinha de madeira. E no lugar de um guardanapo, um papel manteiga, que segura ela embaixo. Que tem desenhos, que tem a logo, tem umas corujinhas. Bem nesse ambiente, assim, aquela atual academia, assim, o uso da arte, do conhecimento, das letras. Essa pegada também mais sustentável, no lugar de guardanapo, papel manteiga. Coisas mais orgânicas. Os copinhos de chá e de café, de vodka e de papel. Então tem essa área também pequenininha, assim, de clientela específica, de sustentabilidade familiar. Eles têm uma variedade incrível de sobremesas, de cafés, de chá, de saldo italiana, de salgados. O pão de queijo deles com geleia, de frutas vermelhas, é maravilhoso. Sempre em pequenas porções, pra dar essa característica de aconchego, sobremesas de dentro do potinho. Assim, sempre coisas muito fofinhas, muito organizadas, orgânicas, pequenininhas. Mas também por essa pegada da sustentabilidade e da beleza, da comida como arte. Os ingredientes que eles usam, enfim, com esporte ali, pra você também ter conhecimento, ter acesso. E esse ambiente é assim mesmo, pra você se deleitar com a comida, com o ambiente, com o visual, com a arte ali ao redor. Relaxar, pra ler, pra ter contato com isso e ver que a beleza das coisas e a arte, ela se encontra em todos os detalhes, em todos os ambientes. E principalmente nas coisas simples. Sempre aquela ideia do menos é mais, mas feito com capricho. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu vou estar deixando aqui embaixo as informações, o contato do Instagram. Passa essa ideia visual, essa marca visual deles também, pelas fotos. Se você mora perto, se você estuda ali nas redondezas da Federal e ainda não foi, dá um pulinho. Já foi, não, mas alguma coisa importante que você acha que eu esqueci, que eu precisava falar, deixa aqui embaixo também, nos comentários. No que vem a gente vai ter essa ideia, né? Estudos literários com comidas. Podemos voltar a esse assunto. Nos vemos semana que vem com mais dois episódios da nossa jornada de leitura conjunta. Nós vamos sair da biblioteca e ver muita lenda no dia de vento. Vale! Tchau!